Foi assim como ver o mar A primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração E já era momento de se gostar Quando eu dei por mim Nem tentei fugir Do visgo que me prendeu Dentro do teu olhar Quando eu me engolhei No azul do mar Sabia que era amor Que vinha pra ficar Daria pra pintar Todo azul do céu Dava pra encher O universo Da vida que eu quis pra mim Tudo que eu fiz Foi me confessar Escravo do seu amor Livre para o mar Livre para o mar Quando eu mergulhei Fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que eu vi o mar Onda azul do mar Todo azul do mar Daria pra beber Daria pra beber Todo azul do mar Daria pra beber Daria pra beber Daria pra beber